Quem será? Quem será por quem eu também vou vivendo assim a esperar? Quem será que espera por mim? Por quem dia e noite sem fim eu vivo a sonhar? Quem será, quem será, quem será? Quem será, quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Minha força e paixão Quem será? Quem será? Por onde andará? Quem vou entregar O meu coração? Quem será? Quem será? Quem será por mim? Por quem dia e noite sem fim Eu vivo a sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? La 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 la